A gente continua do Rio de Janeiro porque o governador do Rio, Wilson Witzel, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal que acontece neste momento. Quem tem as informações pra gente é a repórter Anabel Reis, né Anabel, que está em frente à casa em que Witzel morava antes de se tornar governador. Bom dia pra você. Qual é o motivo dessa operação que acontece agora? Bom dia a todos. A Operação Placebo faz parte de uma investigação pra apurar desvios de verbas públicas que foram destinadas de forma emergencial para o atendimento da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. As investigações apontam pra um esquema de corrupção entre empresas e a Secretaria de Saúde do Estado para a instalação de hospitais de campanha. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente está aqui na rua da residência particular do governador, ela está interditada e agentes da Polícia Federal estão cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência. Eles estão pelo menos a uma hora na casa. A interdição acontece aqui na rua também porque existe a informação que a primeira dama do estado está vindo aqui pro local. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Anabel. Inclusive, a gente viu duas viaturas da Polícia Federal estacionadas em frente à casa e os agentes, então, dentro da residência antiga do Wilson Witzel antes de se tornar governador. Nós vamos falar também com o repórter Tiago Américo, que está na porta do Palácio das Laranjeiras, que é a atual residência de Wilson Witzel e sede do governo do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia pra você. A Polícia Federal fez buscas em vários endereços. Por aí, os agentes já apareceram? Olá, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Três viaturas da Polícia Federal acabaram de sair justamente a cinco minutos aqui da residência oficial que fica na zona sul do Rio de Janeiro. A gente sabe que são dez equipes espalhadas em diversos pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro cumprindo esses mandados de busca e apreensão, além de outros dois mandados em São Paulo. O governador Wilson Witzel era ex-juiz federal. A polícia também foi na casa de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde. Na casa também de Gabriel Neves, que é ex-subsecretário de Saúde e foi preso numa operação recente. Por último, estiveram também na sede do Iabas, que é uma organização social contratada para a construção de sete hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro. Apenas um hospital foi entregue até o momento. E até o momento, o governador Wilson Witzel não se pronunciou sobre a operação. Toda a imprensa neste momento está aqui do lado de fora, movimentação de policiais e também de policiais descaracterizados no interior da residência oficial que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. Voltamos à redação do Fala Brasil.